Música Fala galera, gente, beleza, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui continuando a nossa jornada Grécia Tá frio, fecha aí, tô com o Dead Vai lá, Dead Yo, que é o Dead? Yo, Dead, como é que você tá, cara? Tudo bem Quem tá fazendo isso? Tá impaciente aí? Eu tô fazendo o vento Se vocês não viram a verdade anterior, dá uma conferida lá A playlist tá na descrição E entramos na base, finalmente E vamos invadir e ver como é que é Olha aqui, a gente não pode entrar Deve ser... Olha, facção inválida De acesso Peraí, aperta o G Válido pra facção aqui M, como é que eu faço pra saber sobre a minha facção? Somos faccionados Mas daqui tá aberto, ó Aqui entra É, e dá pra abrir Tem gente Oi, de casa Chegamos aí Cheguei Cheguei chegando pra quebrar tudo E aí, cara? Uh, isso aqui tá de óculos, olha só Ahn... Sabe aquela porta que não dava pra abrir? Hã? Ela ia dar aqui também Nossa, que zoado Você não é bem-vindo aqui? Sai Você não é bem-vindo aqui Que isso? Tá rindo ainda Cara zoado E esse aqui, deixa eu ver Vou pegar esse óculos aí pra mim Né? Vou deixar seu olho roxo Quero nem saber Vai precisar do óculos Né? Vou roubar o óculos dele também Olha, dá pra pegar combustível aqui, ó Só que meu galão tá cheio A gente vai ter que ficar fazendo esse É, vai ter que ser, né? Não tem nenhum elevador aqui? Ahn... Aqui, ó A gente não pode entrar Mas aqui pode Olha só Isso aqui a gente não pode ir, tipo... Ué... O que adianta? Tipo, acho que a gente não pode entrar Por exemplo, a gente é recruta ainda, entendeu? Sim Aí, conforme a gente vai subindo Nós vamos liberando essas salas Eu acho que é assim Ah, tá Opa Vasculhando O que que dá pra gente vasculhar então Até eles liberarem acesso E eu quero ver quem que vai dar missão pra nós aqui Aqui, esse cara tem missão Você pode ser novo É, você deve ser novo aqui Bem-vindo Preenche esses papéis aqui, por favor Olha, não só tem como... Ó, tem como preencher os papéis Preencher os papéis incorretamente E tem ali... Ops, perdi minha caneta Perdi minha... Perdi minha caneta Ah, eu vou preencher normal Você vai preencher qual? Ah, vamos preencher normal Se eu preencher incorreto aqui Vai que dá ruim Tá, preencher normal É que eu sou preso aqui dentro Ah, tá Ele vai reportar alguma coisa Beleza Ah, então já era Aqui era só preencher Ó, o Hank Ele fala sobre o Hank Seria interessante a gente descobrir Como que a gente consegue ver A nossa posição Realmente Ele falou que conforme a gente vai subindo Ele vai dando equipamento novo Poderia dar alguma coisa já, né Não deu nada Aqui, ó Dá pra abrir aí Vai de Quero nem saber Dá pra entrar aqui, ó A parte privada Será que é aqui? Não, não é Tem uma outra Achei o médico Achei o médico Uma cara meio de bobo Alegre E aí, médico É o Júlio Não é o médico É a cozinha Não é? É a cozinha Eu tava bem que eu tava com fome Se liga no que que ele falou Deixa eu ver Entra na Entra na cafeteria E eles disseram Vai ser Vai ser legal E eles disseram Agora olha pra mim Ah, até que aí Parece que ele tá feliz, né Mas Olha Ó, tem vai de na área toda Tô pulando as mesas tudo aqui Hello there Ah, legal Acusou Tem gente aí Que tem chat interessante Mas tem uns aí Que pelo amor, né Olá, querido Nem te conheço Pra me chamar de querido Esse cara aqui A gente já conversou com ele Tem coisa que não tem nada Tem gente aqui do outro lado Deixa eu ver Ah, eu vi que vai ser acrescentado Mais missões Ah, aqui, a missão Opa Sargento Opa Ah, o que que ele tem pra nós aqui Nossa, a gente vai ter que conectar os rádios Ah, o famoso rádio Norte, sul, leste e oeste Eu aceito, né Não tem opção Fazer o que? Olha, eu tô Eu vou vandalizar a parada Não posso vandalizar Esqueci Tem coisa que não tem Bom trabalho pra você Ai Nossa senhora Me bateu a porta Na festa ali, amigo Olha o cara Tá escutando um som aqui Que isso Deixa eu ver O que que ele tá ouvindo Ó, Pabllo Vittar Aí sim, hein Cheguei Tem uma barra Me pegar Me batendo a patina Essa aí mesmo Falou que é fã A gente vai realizar o encontro dele ainda Com o Pabllo Vittar Acordei, mano Ah, ele tá falando enquanto dorme Eu juro que se mais uma pessoa Oh, desculpe Eu não sabia que tinha mais uma pessoa nova aqui Aí ele abre os olhos Ah, é ela, olha só Ela abre os olhos devagar E fala que o nome dela é Dizis Dizis Sei lá como é que se pronuncia Nice to meet you Nice to meet you E já encerra com chave de ouro Peraí, cara Ela tem missão Tá de zoa Como isso? Sério? Ah, olha Tem alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar? Tem, ó Ah, ela continua falando Encontre caixas de Plugues Como é que é? Plugues de orelha Lá ver aqueles tampões de orelha Aham Porque é Entendi em direto Entendi Entendeu, né? Então, né? Bonito Não Então vamos sair daqui Falando baixinho Sim Não vou nem cantar Seu amor Me pegou Boteu tão forte Chata Ah, até pelo menos a gente Nossa, imagina as outras portas Que estão fechadas Essa daqui é a sala VIP Essa daqui é a VIP, né? Essa daqui Não dá nem pra entrar aqui Não dá nem pra entrar Aqui é a do sargento Só pode Nessa sala Nossa, olha só Pra quem tá no Apocalipse Zumbioteca Essa galera tá bem, hein? Peraí, essas portas Não estavam trancadas pra gente? Não sei não A gente subiu de nível Ah, nem fizemos nada Um lugar confuso Né? Good day Parece uma criança sentada, amigo A outra que eu não pode falar agora Não alcança o chão Né? Deixa eu ver Esse aqui não pode falar Mas falou, né? Falou Opa Que isso? A tecnologia aqui, hein? Aqui acho que vai ter coisa Nossa senhora Fala com isso que eu falo com o outro Não deu nada Não Can't talk now Can't talk Será que você quer que eu consiga voltar? Já fui Bora Isso aqui dá lá fora Mas não dá pra sair Opa Eu vi uma coisa, hein? Deixa eu ver Tem uma passagem aqui Ah, do outro lado ali pra mim Opa Parece que dá pra sair, né mesmo? Como é que eu entro? Como é que você vai? Consegui Eu saí Ah, pera Você foi aí embaixo Eu entrei no duto Consegui Quase que eu quebi a perninha Vamos lá Ai, que eu quebi a perna Ai, eu tô morrendo de sede Ai, eu tô morrendo de sede Não era pra eu morrer de sede aqui Vamos ver a cenoura Ainda bem que eu tinha uma água aqui Você vai tentar subir aí? Eu vou Eu vou vasculhando aqui enquanto isso Porque como a gente tá Pera aí Consegui andar agachado? Eu consigo andar de pé aqui dentro Como é que você... Eu fui lá em cima Me agachei Pronto, consegui Mais fácil Só vem Já limpei a esquerda Primeiro a direita sem saída Desce, desce, desce Ali a direita dá pra ir Na esquerda tem mais um corredor aqui Tô descendo Só desce Beleza Quase que... Nossa, nós dois quase moramos ao mesmo tempo Triste Nossa, eu caí lá e comecei a ficar com sede Eu falei, ué? Eita, maluco Tão preso Ah, precisa da porcaria Eu fiz nada? Tem fugitivo aqui, hein? Verdade, hein? Olha a história rolando Eu acho que em algum desses cantos Nós vamos achar o fugitivo Será? Nossa, se bem que nós já olhamos tudo, né? É isso que eu falei Eu acho que a gente passou em todos os cantos possíveis Eu acho Mas eu posso estar errado Peraí Quebrei a perna Boa Eu tenho a talo Eu também tenho Ah, eu vou sair direto Saí Ah, eu vou embora Acho que aqui pra nós já era Não tem muito o que fazer, não Eu também acho Vamos continuar Vamos tentar fazer essa missão aí do cara Tentar achar esse plug do ouvido aí Pra menina Eu também a gente tá no mesmo lugar ainda, né? Aham Tem que catar o carro e sair daqui Ah, e tem que abastecer o veículo Preparado pra abastecimento? Ah, verdade Você tem galão? Eu não Ah, tem coisa pra abastecer ele aqui fora, não tem? Dá uma procurada, vê se você acha Eu não achei Vê aí Mas eu vou fazer o seguinte Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui Nossa, fizemos a varredura completa da base militar Então Oi? Achei Achou? Sério? Não, a gente mostra aí Mas já metralha o like Playlist na descrição com todos os próximos episódios Também tem a tweet do Dead aí Valeu, Dead, é nóis Já salvou Minha perna tá corrigida Tá limpinha já Limpinha, tá arrumada E já manda um dia a verdade Tchau É nóis, tamo junto E qualquer coisa é só colocar nos comentários aí Coisa que vocês acham que a gente já pode estar fazendo aqui Valeu pelo apoio Vamos que vamos E nos falamos nos próximos vídeos Então até o próximo dia Até o próximo vídeo E... Bye, tchau